Trocou uma pergunta do Bruno Soares, como criar mais engajamento? Seguinte, Bruno, vamos definir engajamento. Engajamento é algo emocional, não racional. Essa é a primeira coisa. Se o engajamento é algo emocional, isso significa que você tem que mexer com a emoção das pessoas. Agora, no que você se engaja? Talvez você se engaje no seu time de futebol, você ama o seu time, você briga por ele. Talvez você se engaje numa causa social, você briga por aquela causa, talvez você se engaje num esporte, você gosta de fazer aquilo, você ama aquele esporte. Você percebeu? O engajamento tem a ver com alguma coisa que você realmente goste de fazer. Se você quer fazer, quer conseguir que as pessoas se engajem mais com o seu conteúdo ou que se engajem mais com a sua empresa, você tem que dar um motivo para isso. Não adianta só você dar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Você tem que criar alguma coisa maior, alguma coisa que faça com que essas pessoas se sintam pertencidas em algo. As pessoas, o ser humano, de maneira geral, ele tem uma necessidade de pertencimento. Então, o que você pode fazer é, vamos colocar engajamento na empresa primeiro. Você não consegue criar uma causa pela qual a empresa briga. A causa da fome, a causa, por exemplo, Eu brigo pela causa de melhorar o conhecimento dos donos de pequenos negócios no Brasil para que a gente, nós donos de pequenos negócios, mudemos a economia do país. Porque somos nós, donos de pequenos negócios, que de fato movimentamos a economia, damos muito mais emprego. Bom, e por aí vai. Então, se a gente movimenta o Brasil em torno dessa causa de os pequenos negócios no Brasil e no mundo, na realidade, são quem realmente movimentam a economia, se eu influencio o empreendedor, se eu ensino o empreendedor a melhorar o lucro do negócio dele, o que acontece é que esse empreendedor, ele começa a contratar mais, porque ele vende mais, ele compra mais do fornecedor, ele paga mais para os bens de consumo que ele mesmo consome, então ele compra mais. Isso movimenta a economia inteira. Por isso que eu brigo pela causa de melhorar a vida, lucratividade e receita dos donos de pequenos negócios no Brasil. Eu sei fazer isso, eu melhorei a minha, agora eu estou ensinando a transformar isso num negócio. Isso é uma causa. A causa do dono de pequeno negócio, ele consegue ter uma vida muito boa caso ele tenha um conhecimento que não é muito difícil assim. Imagina que ninguém ensina e eu estou aqui para ensinar. Qual é a tua causa? Qual é a causa do seu negócio? Qual é a missão do teu negócio? Não a missão, nossa missão é remunerar melhor o nosso acionista e tal. Não, isso aí é missão de padaria. Isso aí é missão genérica. Qual é a tua missão? Aqui na Webelieve a gente tem uma missão. A gente muda a economia do país ensinando o dono de pequeno negócio a ter mais lucro, a ter uma vida melhor. Essa nossa missão aqui dentro, a gente enxerga isso nos olhos dos nossos alunos, em cada imersão que a gente faz. Qual é a sua missão? Qual é o teu? Qual é a tua causa? Em torno de que causa você faz com que a tua equipe esteja conjunta, esteja coesa, brigue por aquilo, assim como muita gente briga por time de futebol, muita gente briga por uma causa social, muita gente briga por um esporte. É isso que você tem que fazer. Agora, e conteúdo? É a mesma coisa se você coloca essa causa como um pano de fundo de tudo que você faz, seja daquilo que você treina a sua equipe, seja do produto que você vende, do serviço que você presta, de como que você age. Essa causa tem que estar entranhada em todas as suas células e todas as células da sua equipe também. A gente tem que ter a clareza do que vocês estão fazendo. Mas quem assiste o seu conteúdo também tem que ter a clareza do porquê aquele conteúdo é realmente importante. Porque aquele conteúdo não é só mais um conteúdo. Tem uma causa por trás. Tem uma coisa maior. Tem um tecido que sustenta o seu conteúdo. Então é isso aí, Bruno. Espero ter te ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.